Música Prenete por 5 segundos que a pessoa tem pra decidir se ela continua te ouvindo ou não Música Assertividade no sentido de especificidade, de achar uma brecha no mercado Isso é que faz as coisas venderem Música Por que que você tem que variar? Música Eu vivo te falando isso, faço o Instagram uma vez por semana, experimenta fazer assim Música Música Quando a gente precisa de credibilidade para as pessoas comprarem na internet, gente, é uma compra difícil, é uma compra insegura Música 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 Música